Na Serra, mínima de 10 e máxima de 22 graus. Na região norte, temperaturas mais elevadas, mínima de 18, podendo chegar aos 28 graus. No Planalto Norte, a mínima é de 10 e a máxima de 25. Na região oeste, a mínima prevista é de 12 graus, podendo chegar aos 24. Na região do Vale, mínima de 15 e máxima de 26. No sul do estado, os termômetros devem chegar aos 28 graus. E na Grande Florianópolis, a máxima prevista é de 27.